CAPÍTULO 1277 CONTRATO DE CASAMENTO Jin-Yu definitivamente não era alguma serva comum. Ela havia nascido no reino do Deus lunar e foi escolhida para servir a futura imperatriz divina. Seu status definitivamente estava muito acima da maioria dos profundos praticantes que viviam no reino do Deus lunar. Pelo menos, ela não seria uma pessoa tímida propensa a perder sua cabeça. Mas, na frente de Yun-Ti, ela não podia afastar esse sentimento de inquietude e nervosismo que nela persistia desde o começo da conversa, e especialmente não se atrevia a encarar seu olhar diretamente. Jin-Yu se retirará. Yun-Ti não sabia se ela havia lembrado de suas instruções enquanto a observava rapidamente deixar a área. Huo-Huliei e os outros se entreolharam e Muanzi finalmente não pôde deixar de perguntar, a imperatriz divina tem uma dívida de gratidão com nosso reino da canção de neve. O que exatamente está acontecendo? Mas Yun-Ti e Mu-Bing-Yu não responderam. Muanzi esfregou sua barba para reduzir o constrangimento que sentia. O misterioso relacionamento entre Siak-Yu-Yu e o reino da canção de neve eram o qual Yun-Ti e Mu-Bing-Yu estavam muito bem cientes. Após ela ter chegado ao reino dos deuses, Siak-Yu-Yu naturalmente se tornaria ciente gradualmente do fato de que a arte divina do fim congelado que ela cultivara na nuvem congelada de Esgard na verdade era o cânone de imposse do deus fênix de gelo do reino da canção de neve. O que você deu para ela? Perguntou Mu-Bing-Yu-Yu, seus olhos cheios de preocupação. O contrato de casamento entre ela e eu disse Yun-Ti em voz amena. Ft! Huo-Huli instantaneamente cuspiu o vinho que havia acabado de beber por todo seu corpo e na mesa em sua frente. Ele imediatamente tentou se limpar em afobação antes de gaguejar uma resposta, eu, 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 eu não ouvir nada agorinha, nada mesmo. Como se estivesse com medo de que Huo fosse abrir a boca e fazer perguntas estúpidas, ele desconsiderou sua aparência patética e agarrou Huo Po-Yoon enquanto dizia, Po-Yoon, seu mestre ainda tem muitas coisas importantes para te falar. Depois que você entrar na pérola do paraíso eterno. Blá blá! O contrato de casamento entre ela e eu. O contrato de casamento entre Yun-Ti e a Imperatriz Divina Lunar. Isso é uma p asterisco RRA de que veio do nada. Na verdade Huo-Huli, Yan-Jui-Rai, e Muanzi, três grandes soberanos da Vinous, haviam sido todos atingidos tão fortemente que foram deixados completamente estupefatos bem ali e então. As notícias eram tão grandes que era como se eles estivessem se afogando em uma onda infinita e ilimitada. Eu, vou dar uma olhada em nossos discípulos. A testa de Muanzi estava cheia de suor quando se levantou, ele vacilou enquanto tropeçava por sua cadeira. Kof, também estou indo. Yan-Jui-Rai, que normalmente era tão calmo e firme quanto uma montanha, parecia estar quase fugindo enquanto deixava a cena. Então parece que você não acredita no que aquela serva lhe disse agora há pouco. Disse Mu-Bing-Yun enquanto olhava para Yun-Ti. Não, eu acredito nela, disse Yun-Ti impassível. Ela deve não ter visto as profundas imagens que capturaram a convenção do profundo Deus, nem sabe que estou vivo. Por que diz isso? Porque eu a entendo. Yun-Ti fechou seus olhos levemente enquanto relembrava alguma memória desconhecida. Ela realmente é uma pessoa que possui uma personalidade passiva e retraída, ela é assim desde criança. O caminho do profundo sempre foi sua única busca, e era completamente indiferente a qualquer coisa senão isso. Mu-Bing-Yun Mesmo ela não tendo visto as profundas imagens que capturaram a convenção do profundo Deus, ela definitivamente escutou o meu nome. É só que... Yun-Ti disse enquanto dava uma risada de autodepreciação, não é possível que ela faça a ligação entre mim com Yun-Ti que ouviu. Era exatamente como quando ele primeiramente ouviu o Imperador Divino Lunar dizer o nome King-Yui, ele definitivamente nunca pensou que ela seria Siak-Yui, ele nem mesmo pensou que havia a menor possibilidade de ser ela. Porque era impossível para ele conectar Siak-Yui com a Imperatriz Divina Lunar. Igualmente, era ainda menos provável para ela ligar o número 1 na batalha da outorga dos deuses com ele. Para não dizer nada de alguém que ela pensava já estar morto. Mu-Bing-Yun olhou para Yun-Ti em silêncio. As palavras de Yun-Ti lhe disseram que no mundo de Siak-Yui, Yun-Ti era seu ex-marido que morrerá muitos anos atrás. Então dependia completamente dela se queria se casar com outra pessoa. Essas palavras foram ditas para o benefício de Mu-Bing-Yun, ou talvez fossem ditas para consolar a si próprio. Já que ela é alguém com um temperamento passivo e retraído, ela naturalmente não cobiça o título de Imperatriz Divina Lunar. Então talvez, ela esteja sendo forçada a o fazer, ou haja algumas circunstâncias difíceis por trás de sua escolha. Disse Mu-Bing-Yun enquanto tentava consolar Yun-Ti. Afinal de contas, se o Imperador Divino Lunar quer que alguém seja a sua Imperatriz Divina, seria impossível a pessoa o rejeitar. Não disse Yun-Ti com um sacudir de sua cabeça, ela é de fato alguém que não cobiçaria o título de Imperatriz Divina, mas também é alguém que não será coagida por ninguém. Mu-Bing-Yun Mestre Palaciel Bing-Yun, quando me casei com ela 12 anos atrás, ela já estava sendo perseguida por incontáveis admiradores. Além do mais, ela também já havia sido aceita como uma discípula oficial da nuvem congelada de Esgard. Entretanto, a pessoa que eu era naquela época era alguém que tinha um corpo fraco e profundas veias aleijadas, e até os servos dentro da minha própria família zumbariam de mim em segredo. A distância entre céu e terra não era sequer suficiente para descrever a distância entre nós dois. Ainda assim ela ainda concordou em se casar comigo, e isso definitivamente não foi por ter sido forçada, nem havia alguma circunstância difícil a obrigando a isso. Ao invés disso, foi totalmente sua própria vontade. Mu-Bing-Yun foi deixada levemente estupefata por essas palavras. A pessoa que eu era naquela época não só era grato a ela, mas também a adorava. No primeiro dia em que nos casamos, decidi em meu coração que não importava que status ela possuísse, eu definitivamente faria com que ela verdadeiramente se apaixonasse por mim. Isso provavelmente também foi para satisfazer aquela dignidade de certa forma ridícula minha. Enquanto ele pensava nos poucos dias que gastaram juntos como recém-casados todos aqueles anos atrás, Yun-Ti não pôde deixar de dar uma quieta risada. Depois disso, tive muitas almas gêmeas femininas e enquanto interagia com elas, gradualmente elas me incluiriam em suas vidas e pensamentos. Até a Kai-Yun, que era a pequena imperatriz demônio, foi igual. Mas, apenas se a King-Yui. Eu me curvei aos céus e terra junto com ela, eu até passei por provações e tribulações com ela e até sobrevivemos a situações de vida e morte juntos. Houve tantas ocasiões quando pensei que tinha finalmente derretido completamente seu coração de gelo. Especialmente aquela uma vez em que fui engolido junto com ela por uma besta enorme na bacia celestial. Para me salvar, ela transferiu toda a sua energia no meu corpo e quase perdeu sua própria vida como resultado. Mas toda vez que pensei que havia caminhado completamente no coração dela, ela, me deixaria quase sem hesitação nenhuma e retornaria para a nuvem congelada de Esgard. E quando ela me viu de novo, ainda manteve aquela distância que nunca fui capaz de fechar com ela. Todos aqueles anos atrás, quando ele concordou em entrar na nuvem congelada de Esgard e se tornar seu primeiro discípulo masculino na história, havia uma importante razão que ele nutrirá inconscientemente, e era de ser capaz de ficar ao lado de si a King-Yui por tanto tempo quanto quisesse. Ela sempre parecia fria e delicada, mas sua mente era irrefutavelmente, dela própria, e ela possui uma teimosia sem comparação, então uma vez que ela firme sua mente em algo, ninguém pode balançar ou dissuadila disso. Talvez, seja por conta do coração vitrificado em seu corpo, então ela esteve sempre ignorando tudo e todos neste mundo. Então ninguém poderia forçá-la a fazer nada, as coisas apenas são se ela concordou em fazer ou não. Então o que você está dizendo é que o desejo dela de se casar com o Imperador Divino Lunar é totalmente genuíno e por vontade própria. Sim, disse Yun-Ti com um aceno de sua cabeça, sua face desprovida de tristeza ou alegria. Oito anos podiam mudar muitas coisas, mas a única coisa que não podia mudar era a natureza intrínseca da pessoa e força de vontade. Quando si a King-Yui fez sua aparição, seus olhos pareciam exatamente os mesmos que sempre pareceram em suas memórias, como poças não perturbadas de água ou tonal. Da parte dela, ela não fez nada de errado. Ao contrário, ela fez a escolha que teria sido absolutamente correta a se fazer para qualquer mulher neste mundo. O rei do reino do Deus Lunar. Comparado a ele, não sou nada mais que um inseto que acabou de aprender a se arrastar. Para qualquer mulher, não há status mais exaltado que ser a Imperatriz Divina de um reino real. E talvez, essa seja a proteção dos céus que o coração vitrificado lhe outorgou. Se alguém dissesse que há uma única falha nesse plano, a falha seria que ainda estou vivo. As palavras de Yun-Ti eram claras e não eram forçadas, sua expressão estava extremamente calma. Mas era uma calma que fazia o coração de alguém bater mais rápido. Então, por que você ainda quis passar para ela o contrato de casamento? Perguntou Mubing-Yun. É claro, foi para deixar que ela soubesse que essa falha existe e permitir que ela se livre disso em pessoa depois de Yun-Ti com uma risada fraca. Parecia como se Yun-Ti houvesse recuperado completamente seu senso de razão. Na verdade, ele estava tão racional que era assustador. Mas as preocupações de Mubing-Yun não estavam nem um pouco acalmadas enquanto disse, Yun-Ti, você realmente... Não se preocupe, disse Yun-Ti enquanto levantava sua cabeça e olhava para a cena em sua frente. Esta cerimônia de casamento é enorme, então não é uma mera celebração. Ao invés disso, é algo conectado à dignidade e face do Imperador Divino Lunar e de todo o reino do Deus Lunar. Este lugar é o reino do Deus Lunar. Dada a minha total fraqueza, mesmo se eu jogasse minha vida fora neste lugar e derramasse meu sangue por todo ele, ainda não seria capaz de mudar uma única coisa. Ao contrário, isso arrastaria o reino da canção de neve e o reino do Deus flamejante junto comigo. Mesmo se Siakengui desejasse renegar sua palavra, isso já não era mais possível. Eu ainda tenho muitas coisas que preciso fazer. Eu acabei de fazer um voto com ela, então como poderia me arruinar aqui por uma coisa dessas? E isso é tudo. Ele pegou outro copo de Jade e o secou de uma vez só. E quando o copo caiu no chão, se estilhaçou instantaneamente. A mão de Jade de Mubingun agarrou levemente o braço de Yunche enquanto ela silenciosamente tentava confortá-lo. Yunche, foi realmente por uma razão tão simples que você passou o contrato de casamento para ela. Nas nuvens muito acima, a maior parte da atenção de Tianyinger estava focada em Yunche, então ela naturalmente também notou Jin Yu. A distância era grande e ela não havia emanado qualquer profunda força, então não foi capaz de captar a conversação deles completamente, mas conseguiu ouvir as palavras Serva da Imperatriz Divina. A Serva da Imperatriz Divina. Por que ela foi achar o Yunche? Os olhos de Tianyinger caíram sobre a caixa de Jade nas mãos de Jin Yu. Tio Gu, o que Yunche colocou lá dentro? O corpo de Guju não se moveu, mas uma luz estranha lampejou em seus olhos. Em um instante, ele lentamente disse, É um contrato de casamento. Contrato de casamento. Pegue para que eu veja. Guju não disse nada, mas sua mão velha e murcha se levantou nesse momento. Antes que fizesse quaisquer movimentos, um estranho vórtice apareceu no espaço à frente dele. Cinco dedos que eram tão enrugados e murchos quanto lenha velha se juntaram e lentamente submergiram no vórtice. Após várias respirações, a mão antiga de Guju saiu do vórtice e o mesmo desapareceu silenciosamente, mas um pergaminho enrolado de papel apareceu em sua mão. Abaixo deles, os passos de Jin Yu eram apressados e ela não percebeu nada. A caixa de Jade em sua mão estava completamente intacta e não havia irregularidades que pudessem ser detectadas. Kian Yeinger retirou o pergaminho de papel e seus olhos varreram o pergaminho quando o abriu. Seus olhos de fênix imediatamente cerraram-se após ler o conteúdo. Nação do Vento Azul. Cidade da Nuvem Flutuante. Xiao Che. Xia Kingui. Kingui. Ela enrolou aquele contrato de casamento e seus movimentos eram lentos e deliberados. Uma vez o contrato de casamento estando completamente enrolado, o canto de sua boca subiu em um pequeno sorriso extremamente perigoso. Em pensar que uma coisa tão interessante realmente existe neste mundo. Colocamos de volta. Perguntou Guju. Não disse que An Yeinger enquanto guardava o contrato de casamento, este é um presente tão pesado e grandioso, então naturalmente precisamos extrair tanto o uso dele quanto pudermos. Nós viemos ao reino do Deus Lunar, mas não trouxemos um presente de casamento adequado. Então apresentarei Buda com essas flores emprestadas e darei o voe a uma surpresa agradável e enorme. Dentro do Palácio Celestial da Lua Desvanecida, Xia Kingui sentava-se na frente de um espelho, seus dedos dançando levemente através de sua superfície. Seus belos olhos pareciam estar perdidos em devaneio e ela pareceu estar pensando em algo. O espaço interno do Palácio Celestial da Lua Desvanecida era incrivelmente grandioso e incontáveis luzes brilhantes lampejavam dentro do mesmo. Essas luzes brilhantes pareciam ser atraídas por alguma força invisível enquanto se aglomeravam em trono da figura celestial de Xia Kingui. Havia apenas 15 minutos faltando antes do início da cerimônia de casamento. Jin Yu carregava uma caixa de Jade enquanto se aproximava dela com passos quietos. Depois disso ela parou atrás de Xia Kingui e se curvou cerimoniosamente, Imperatriz Divina, cumpre as instruções que me deu um mês atrás e outorguei ao Reino da Canção de Neve uma pílula do Deus Lunar, entregando-a ao discípulo da Canção de Neve que atende pelo nome Yun-Tie. Isso é bom, respondeu Xia Kingui calmamente. Há mais uma coisa, disse Jin Yu. Sari Yun também deu um presente para que esta serva levasse de volta a Imperatriz Divina, ele disse que esperava que a Imperatriz Divina em pessoa o abrisse. Não há necessidade disso, disse ela em uma voz melancólica. Você pode levar. Jin Yu não ficou nem um pouco surpresa por sua resposta. Mas ela relembrou algo e finalmente disse aquelas palavras, Sari Yun-Tie também pediu que esta serva também transmite-se uma mensagem à Imperatriz Divina. Este é o grande presente congratulatório que Xia Altie da nuvem flutuante dá à Imperatriz Divina para seu casamento. Obrigado. 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 Obrigado.